Aos 88 anos, a atriz Glória Menezes fez rara aparição de cadeira de rodas, gente. Ela foi prestigiar uma amiga, Fabiola. Sim, olha, a Glória Menezes, que tá com 88 anos, ela foi ao Teatro Sinal de Semana, lá no Rio de Janeiro, né? Ela foi com a filha dela, a Maria Amélia, pra ver a peça de teatro da atriz Lília Cabral. É uma peça que a Lília Cabral faz com a filha, a Júlia. Que linda, hein? Aí, ao sair do teatro, ela foi vista ali de cadeira de rodas, depois da morte do Tarcísio, em 2021, a Glória voltou a morar no Rio, pra ficar mais perto dos filhos ali, né? Ela e o Tarcísio moravam num sítio, em Porto Feliz, aqui no interior de São Paulo, agora ela tá lá no Rio. Final de semana, ela saiu pra ver a peça da Lília Cabral e tava de cadeira de rodas. Ela já tá, é, 88 anos, né? Ela já, acho que às vezes até pra não se cansar. Sim, não, não. E todo cuidado, né? Todo cuidado com ela, né? Tem que ter mesmo, né? Até o momento não há nenhuma informação que ela estaria com algum problema de saúde, eu acredito que seja mais por causa da idade. É, também tem aquela história de escada, sobe pra cá, sobe pra lá, e aí pode ser num local que é distante, o carro, do teatro. E aí é melhor que ela vá com cuidado mesmo, sendo cuidada, muito importante esse cuidado, carinho. E a manga, hein? E essas mangas aí, hein? Isso aí é manga, não é manga? Aqui, ó, na imagem aqui. O quê? Volta aqui pra cá, por favor. Não, rapidinho, só pra mostrar a manga lá. Cadê a manga? Põe, eu acho que é manga. Que manga? Ah, e tem uma imagem dela lá com as mangas lá. Ah! Cadê? É antes dessa. Poxa, os caras me pegaram agora. Aê! Olha a manga! Ah, manga! Coisa linda de se ver. Ela era lá no sítio de Porto Feliz. Coisa linda, morava lá. Ah, era, eles estavam morando, felizes os dois, morando no sítio. Manga linda, manga linda. O sítio pegou Covid e se foi. A pandemia pegou muita gente. Poxa, nossos sentimentos aí, né? Uma pena mesmo, viu? O sítio pegou Covid-19. E aí